Música Música Para o senhor, eu vou voltar para o senhor. Os senhores, o senhor, já trouxe. E aí com o senhor, seu ministro de Justi. Salam num dia. Os senhores, meus estimos não estão no senhor. Eu não estava em responsabilidade. porque esse é o senhor. O senhores, o senhor, whose醉. O senhor. Está tudo em um grande trabalho. Amém. o que é o que é? nós d ninguém não 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 Que vocês estão a primeira vez? chegaram Isto é A é o é o o o o o a Amém. Eus aqui também lila mistura um dia Eus aqui também É muito bom Barsar-e-bazair O que quer que quer que Barsar-e-bazair O que quer que Rua-pia-r Eus aqui também Lila mistura um dia E o que quer que Rukba que Kucke Fikr-e-car Rukba que Kucke Dunyai Fani um dia um dia é 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 Eu não sei se eu o que é isso? um Seguinte-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se.